E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal DC Games, meus queridos! Vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a exploração de mais uma área daqui de Jedha, certo? E lembrando que o tempo de cada item dos colecionários vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então já peço a você meu amigo, meu amigo que não é inscrito aí no canal, não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscrever-se que está aqui embaixo, não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos, pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o nosso crescimento, queridos! Assim como importantíssimo é o teu comentário, já manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões. E se gostar do nosso trabalho e quiser nos apoiar, manda um pix de qualquer valor para o nosso QR Code que está aqui no canto da tela, assim como também tem link do LavePix na descrição do vídeo. Então, vamos que vamos para a exploração de mais uma área daqui de Jedha. Agora a gente vai estar fazendo essa parte daqui das ruínas cantantes. Para a gente ter acesso a gente vai vir para cá, para a ponte desgastada, que é desse ponto de meditação. Vamos subir aqui. Vai aqui, pega a tirolesa. Já pula para lá, ó. Vem para cá. E temos aí intrusos da tempestade. Agora vamos sair daqui. Seguindo direto. Seguindo direto. Vem para cá. Chegando aqui. Para cá, essa parte está escura. E aqui temos o tesouro. Ótimo achado. Ótimo achado. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma